Voltei! Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor Yemini e hoje é um vídeo bem maneiro que eu quero mostrar aqui pra vocês. A gente vai rodar Mario 64, o jogo clássico do Nintendo 64, aqui dentro do Pocket Go S30. Pocket Go S30, pra você que não sabe, não deve acompanhar meu canal, ele é esse console que parece algo original da Nintendo, só que não. Ele vende no AliExpress, tem um preço bem acessível, divide em 6 vezes, tem um link pra comprar ele aqui embaixo. Originalmente não é pra rodar Nintendo 64, ele é pra rodar até Super Nintendo e, no melhor das hipóteses, Playstation 1, que ele roda muito bem, inclusive. Mas a comunidade desse console tá crescendo muito, muito rápido, já saíram alguns updates. Tô cobrindo todos esses updates aqui no canal, então se você quiser ficar ligado, se tiver comprado ou tá interessado em comprar, se inscreve aí embaixo. O que eu vou ensinar a fazer hoje é instalar um emulador que roda só o Mario 64. É bem fácil de fazer, você não precisa ter o update Simple 30, que atualmente é o update que eu recomendo que você faça nele. Mas mesmo que você tenha acabado de comprar, tirou ele da caixa, é possível você acompanhar esse passo a passo e fazer também. Tem vários links aqui na descrição, mas um deles é ferramenta de instalação do SM64. Clica nesse link que tá aí embaixo, vai abrir essa página que vocês estão vendo aí na tela. Aqui tá dividido em passo 1, passo 2, passo 3, step 1, step 2, step 3. Aqui no canto direito tem umas imagens, depois o que a gente tem que fazer. Primeira coisa que a gente tem que fazer é clicar nesse Play. Eu vou clicar em Rodar, mesmo assim. Ele vai começar a rodar uns códigos aqui dentro. Quando estiver pronto, ele vai falar lá embaixo. O step 1, o passo 1 tá pronto, por favor, prossiga. O step 2, o passo 2, você tem que clicar nessa pastinha aqui no canto esquerdo da página. Aqui vai ter vários arquivos, vai ter menos do que os meus, porque eu já fiz esse processo algumas vezes pra gravar aqui pra vocês. Mas o que você tem que fazer é jogar um arquivo dentro dessa pasta, chamada SM64X, ifem PocketGo, ifem S30. O arquivo que você tem que jogar ali dentro é o ROM do Super Mario 64. E não é só jogar o ROM com qualquer nome, eu recomendo que seja o ROM americano. E a extensão dele tem que ser Z64, não pode ser N64, tá bom? Agora a gente vai renomear ele pra esse nome, baseroom.us.z64. Vou vir aqui. E pronto, mudei aqui o nome dele. Vou puxar ele ali pra dentro daquela pastinha. Ok. E vai começar a fazer o upload. A gente tem que aguardar esse upload acabar. Não prossegue antes que essa bolinha no canto esquerdo inferior termine de girar, pra garantir que o upload acabou. Pronto, sumiu aqui. Vou descer mais um pouco a página. O próximo passo é apertar Play. Isso aqui pode demorar um pouquinho. Ele tá criando vários arquivos. Você vai ver que vários códigos começam a aparecer aqui na tela. Quando terminar vai aparecer uma mensagem pra gente prosseguir. Só aguardar. Você vai saber que você tá fazendo tudo certo se esse processo aqui demorar. Se antes disso você errou alguma parte, esse segundo play que você deu aqui no passo a passo vai ser rapidinho. Quer dizer que não deu certo. Se você jogou o arquivo certo e deu play, essa parte vai demorar um pouquinho sim. E isso é bom. Então só segura aí que você já tá quase pronto. A parte mais difícil já foi. Prometo. Assim que o passo 2 estiver pronto, você desce aqui um pouquinho. Vai. Vem cá na porta. Raposa! Vem cá. Vem cá. Vem cá no filhote. Todo mundo, esse aqui é meu filhote Luke. Vamos voltar aqui, filho. Assim que ele estiver pronto, já acabou praticamente. O passo 3 é você clicar aqui no Refresh. Que tem aqui essa pastinha aqui no canto esquerdo. E esse arquivo zip, se não tivesse ali ainda, vai aparecer agora. Você baixa ele. Abre esse arquivo zip. E ali dentro deve ter esses 4 arquivos. O arquivo texto você não precisa dele. Os outros 3 é o que você precisa. A gente tem que jogar eles dentro do nosso Pocket Go S30. Para isso, a gente só precisa tirar o nosso cartão micro SD. Eu gosto de tirar o cartão usando um adaptador. Porque o espacinho ali que ele entra é bem pequeno. E eu uso um cartãozinho micro SD da SanDisk de 32 GB. Eu recomendo que seja maior. Talvez de 64, 128. E eu gosto bastante desse modelo High Endurance. Ele tem um bom custo-benefício. Teoricamente, ele é feito para durar. E ele também tem uma velocidade muito boa aqui. Isso é uma coisa que às vezes passa despercebido. Vou colocar ele aqui no adaptador. Colocar aqui no meu computador. Abriu aqui um drive chamado Pocket. Tanto faz se é Mac ou Windows. Eu vou selecionar essas 3 pastinhas. Emus, Sections e Skins. E vou puxar elas ali para dentro da pasta Pocket. Do Drive Pocket. Ele vai perguntar se eu quero substituir ou mesclar esses arquivos. Ele perguntou isso porque eu estou no Mac. Eu acho que no Windows é automático. Você está maluco, filhote? Não, não, não. Mesclar e mesclar. Pronto. Jogou todos os arquivinhos lá dentro. Agora eu vou remover meu cartão SD. Ejetar ele. Vou tirar o cartãozinho daqui de dentro. E vou colocar ele aqui dentro do Pocket Go S30. Vou ligar o console. E se eu voltar aqui um pouquinho. Voilá! Mario 64 é um dos emuladores que estão aqui dentro. Então além dos emuladores, eu tenho um emulador exclusivo para o Super Mario 64. Vou deixar a tela aqui bem grande. Vocês já conhecem o formato dele. Vamos ver como que é esse gameplay. Vamos ver se ele roda realmente bem. É eu, Mario! Olá! Rodando liso, liso. Nota 100%. Nota 100%. Nota 100%. Nota 100%. Som perfeito. Zero glitch. Não dá pra pôr o... O frame rate aqui em cima. O gráfico está muito bonito. E está rodando, rodando 60. Uau Aqui está a mesma forma Que estava configurado antes No Simple 30, no último update Se você segurar R2 Esses quatro botões viram os direcionais amarelos Clássicos do controle do Nintendo 64 E se você não apertar nada O B é o A E o Y é o B Porque no controle do Nintendo 64 era assim Tinha o A e o B E aqui eram quatro direcionais amarelos Então agora esses quatro direcionais amarelos Eles são esses daqui Quando você aperta o R2 Pronto, é o mais simples possível O meu controle, estão vendo que o Mario está andando sozinho Meu controle está com Drift E isso é uma coisa que eu não acho Tão legal assim que tenha Eu vou até entrar em contato com a loja Porque eu acho que não completou ainda três meses que eu comprei E ver se eles não me mandam aí o botãozinho Que talvez ainda dê tempo, viu De qualquer forma É um console que eu recomendo muito Esse Drift não é coisa do Pocket Go S30 É coisa desse analógico, dessa tecnologia Mesmo os controles do Nintendo Switch Que eu fiz um mod aqui recentemente Também tem o mesmo tipo de joystick Que tem que substituir toda hora Porque ele quebra muito rápido Ele não quebra Ele faz esse Drift Ele começa a te mandar um sinal Para um lado Que você não está mandando Vamos tentar jogar aqui um pouquinho Vou entrar ali no castelo Eu vou entrar ali no castelo E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.